Bomsoir! Bomsoir! É uma alegria para o meu coração Estar de volta a Bruxelas Lamento muito não falar o alemão Ou o... O francês Mas me farei entender por meio do meu intérprete Espero que juntos possamos viajar nas páginas do Evangelho Para nos recordar nesta noite Para se lembrar este Espírito que nos trouxe grandes exemplos Para se lembrar este Espírito que nos trouxe grandes exemplos Maria Magdalena é o maior exemplo que temos nas páginas do Evangelho Sobre a verdadeira cura Sur a verdadeira cura A cura que ocorre de dentro para fora A verdadeira cura que ocorre de dentro para fora A transformação moral Na época de Jesus aqui na Terra Israel estava dominada pelo Império Romano E as cidades que compunham Israel Eram valorizadas por algumas características Cafarnaum, por exemplo, era a cidade dos pescadores Jérusalem era a cidade prometida Jérusalem era a cidade prometida Jéricho era a cidade do comercio Jéricho era a cidade do comercio E Magdala era a cidade dos espectáculos noturnos E Magdala era a cidade dos espectáculos nocturnos A cidade de Magdala era muito visitada por viajantes Por homens muito ricos de Israel Por causa dos seus bordéis A causa dos seus bordéis Conta-se que Cléopatra, a rainha do Egito Esteve por diversas vezes na cidade de Magdala A été várias vezes na cidade de Magdala Para participar dessas festividades Para participar dessas festividades E hoje nós vamos nos lembrar um pouco de sua história Ela nasceu em uma família juda Ela é née de uma família juda Seus pais lhe ensinavam desde pequena Seus pais lhe ensinavam Os valores deixados por Moisés Por meio da Torá hebraica Ela contava mais ou menos com seus dez para onze anos de idade Quando sua família foi para Jerusalém Para participar das festas da Páscoa Para participar das festas da Páscoa É uma festa judaica Que se comemora a libertação do povo judeu do jogo egípcio Naquela época todos os judeus Deveriam ir à Jerusalém Para participar das festividades do grande templo erguido pelo rei Salomão Para participar das festividades do grande templo erguido pelo rei Salomão Ao chegar em Jerusalém A cidade estava muito cheia E Magdalena se perdeu de seus pais Pelas ruas de pedras largas de Jerusalém A menina embrenou-se no meio da multidão E não encontravam seus pais Quando de repente na esquina de uma das ruas Ela se levantou com uma cena que chamou bastante a atenção Ela viu uma cena que lhe a muito atirou a atenção Um homem idoso De cabelos longos e barbas muito compridas Que vestia uma túnica marrom Com uma vala na mão Envolvido por uma pequena multidão Contava uma história E a menina ficou encantada Com aquilo que escutou Ela foi encantada com o que ela entendia O desconhecido dizia O homem que estamos esperando Chegou na terra Ele é bravio como o mar E que ele foi corajoso como a mer A sua voz é doce como um favo de mel E que sua voz é doce como um favo de mel E que sua voz é doce como o miel E ele é puro amor e pura compaixão E que ele é puro amor e puro compaixão Ela ficou envolvida por aquelas palavras E guardou dentro do seu coração E a guardou dentro do seu coração Encontrou seus pais logo depois E um pouco depois Ela rencontrou seus pais Participaram das festividades E retornaram para a cidade de Magdala E eles são revenus na cidade de Magdala E a menina foi crescendo E a jeune filha a grandiu Foi crescendo em tamanho e também em virtudes Ela a grandiu em tamanho e também em virtudes Era de uma beleza incomum Ela était de uma rare beauté Com seus quinze anos de idade Com seus quinze anos de idade Chamava a atenção dos homens que estavam à sua volta Ela atiria a atenção de todos os homens que estavam à sua volta Seu corpo era encantador Son corpo era magnífico, enchanteur Os cabelos negros lhe batiam a cintura Ses bons cheveux noirs allaient jusqu'à sa ceintura O corpo, a pele era tostada pelo sol E muitos a desejavam Mas como toda mulher judia Ela queria constituir a sua família Ser uma pessoa feliz E aguardava a descoberta do amor Foi quando seu pai faleceu E a família ficou um pouco desestruturada Naquela época, ela conheceu um homem bem mais velho Que lhe fez Judas de amor Que lhe fez muitas promesses Promesses de amor Promesses de amor Envolveu em muita ternura Que lhe entorou de muita tendresse E quando ela teve a sua primeira experiência sexual E com ele teve a sua primeira experiência sexual O que era in comum para aquela época E não era comum àquela época Porque uma mulher judia se guardava para o dia do casamento Porque normalmente uma mulher judia O que Madeleine não podia esperar E que aquele homem era um liciador de mulheres para a prostituição E quando ela se assustou estava em um bordel E quando ela se rende compte Ela já estava em uma casa de prostituição A cidade era muito pequena A cidade era muito pequena Todos falavam a respeito da jovem que estava no bordel O que fazer? O que ela podia fazer? Voltar para casa Jamais seria aceita pela sua família Ela não havia jamais, 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 acertada pela sua família A sociedade já vivia marcada como uma prostituta Por ser muito jovem e muito bonita Ela chamava a atenção do bordel dos homens E os mais ricos a disputavam Como se ela fosse um grande troféu Como a cidade de Magdala era muito bem frequentada Os homens mais ricos tomaram a decisão Resolveram comprar um palacete para Magdalena Fora dos muros de Magdalena Não era para ajudá-la Era o interesse dos homens Para eles não serem vistos entrando em um bordel Compraram um palacete Enfeitaram o local como digno de uma rainha Trouxeram móveis, tapeçarias, pinturas E levaram-la para lá Ela se tornou a rainha da noite em Magdalena Tudo o que o dinheiro podia comprar ela possuía Belas joias, excelentes tecidos Muitos perfumes De nombreux parfums A única coisa que ela não possuía É do sentimento do amor A noite tornou-se a sua comparsa Todas as tardes quando o sol se depunha por detrás dos montes Do lado de fora do portão de carruário velho A cenêta tocava E os homens adentravam em um grande palacete Para as grandes festividades Para as grandes festividades Ela possuía diversos servos e escravas Que estavam à sua disposição E o homem que pagasse mais A possuiria naquela noite A possuiria naquela noite Ela deixava-se envolver pelos prazeres sexuais Ela se deixava-se envolver Mas era profundamente infeliz Ela era profundamente infeliz Por diversas vezes Ela ia ao templo Para fazer as suas oferendas Ela desejava encontrar a felicidade Ela desejava encontrar a felicidade Mas por mais que a procurasse não encontrá-la Com a sua vida envolta nos prazeres sexuais Ela adquiriu para junto de si sete espíritos Ela adormentava um campo sexual E passou a ser chamada na cidade Ela começou a ser chamada na cidade De endemoniada E por diversas vezes ela mesma Acreditou que estava possuída por uma força estranha Que lhe trazia uma estranha tristeza e melancolia Que lhe amena uma tristeza e melancolia bizarres O tempo foi passando O tempo foi passando Um dia ela estava sendo penteada por uma de suas escravas Um dia, uma de suas escravas lhe coiffa Era final de tarde E ela percebeu que a escrava trazia nos lábios um leve sorriso Que estranho, uma escrava mais feliz do que a sua senhora E ela resolveu perguntar Por que você está tão feliz? O que você está tão feliz? A escrava assustou-se Era a primeira vez que a senhora lhe dirigiu a palavra Oh senhora, tu não sabes O homem enviado por Deus estará amanhã em nossa cidade Lhe homem que foi enviado por Deus Vim amanhã em nossa cidade Ah senhora Ah maîtresse Ele é bravio como o mar Ele é bravo como a mer Sua voz é doce Sua voz é doce como o miel Ele é pur amor e pura compaixão Ele é pur amor e pura compaixão E à medida que a escrava descobriu o homem desconhecido Margarida se lembrou do contador de histórias Quando ela tinha dez anos, onze anos de idade E ela teve a esperança O desejo de conhecer aquele homem O desejo de conhecer aquele homem No dia seguinte, ela mudou as suas vestes No dia seguinte, ela mudou as suas vestes Para não ser reconhecida no meio da multidão Se vestiu pela roupa das escravas E pela primeira vez, às margens do mar da Galileia Na cidade de Magdala Ela viu Jesus falar a mensagem do amor Ela sentiu algo dentro do seu coração Que nunca havia sentido Aquele homem era diferente Ele trazia uma mensagem que tocava a alma E depois que Jesus terminou seu sermão Ela voltou para casa Ela voltou para casa E nunca mais foi a mesma mulher E ela nunca havia sido a mesma mulher Alguns historiadores contam Que a partir deste primeiro encontro com Jesus Os espíritos que a acompanhavam Todos esses espíritos que a acompanhavam Perceberam a vontade dela mudar a sua vida E começaram então a atuar ainda mais sobre si E vão começar a agir de mais em mais sobre essa mulher Nas noites de lua cheia Ela não atendia ninguém Ela não atendia ninguém Era necessário fechar as portas e janelas Porque ela grunia como se fosse um animal Os escravos ficavam assustados Esse terror durava toda a madrugada E quando o dia amanhecia E quando o dia amanhecia Ela estava quase desfalecida Ela estava quase desfalecida E as escravos precisavam Cuidar dela na cama Ela havia necessário de soin dela A lhe ter Numa dessas noites terríveis De envolvimento espiritual De problemas espirituais Quando o dia amanheceu Quando o dia amanheceu Ela estava no seu quarto descansando Ela estava no seu quarto descansando Quando do lado de fora No portão de Carvalho Quando ao exterior Alguém chamava insistentemente E havia alguém Que l'appelava insistente Um servidor foi atender à porta E se deparou com um mendigo Era um homem mal trabido e sujo Que dizia ao servidor de Madalema Que dizia ao servidor de Madalema Eu preciso falar com a sua senhora J'ai besoin de falar à sua maitresse Tenho uma dívida para com ela J'ai une dete Envers ela E preciso pagar O servidor olhou para aquele homem De cima a baixo Que teria esse homem Para pagar a minha senhora Que isso que esse homem Podia pagar à minha maitresse Ela havia pedido Que não queria ser incomodada Por ninguém Ela havia pedido Que não queria ser incomodada Por ninguém E disse ao homem Que a senhora Não estava entendendo E ele a disse a esse homem Que a sua maitresse Não recebeu ninguém E fechou o portão de Carvalho E ele a fermer Esse portail de bois O homem continuou batendo Com seu cajado Insistiu tanto Que o servidor ficou com medo Que a senhora pudesse acordar Que o servidor Era muito medo Que a senhora pudesse acordar Para minimizar aquela situação Para calmer a situação Disse para o mendigo Que veria se a senhora pudesse atendê-lo É claro que não iria incomodar com ela Com aquele assunto Era uma maneira Para que o homem Pudesse ir embora O cego deixou o portão entreaberto Fugiu entrar no palacete E o homem empurrou o portão E justamente o mandio Ele a poussado o portão E o outro deslocado saiu a correr Para dentro da casa É como um fuga Ele essaia a correr Na casa Como se mãos invisíveis Pudessem direcioná-lo Como se des mãos invisíveis Pouvem-il mostrar o caminho Ele chegou aos aposentos de uma dama Ele chegou aos aposentos de uma dama Ele chegou aos aposentos de uma dama Ele abriu as grandes portas Ele a abriu as grandes portas E se deparou com ela deitada na cama E ele a viu alitê-la As servas ao seu lado de redor. Adalene estava desfalecida. Ela estava completamente imaneuída. Ele ajoelhou seus pés dela. Ele se ajoelhou a seus pés. Beijou as mãos da senhora. A béser seu nome. Ela abriu os olhos com certa dificuldade. Ela abriu os olhos com certa dificuldade. E ele lhe disse. E lhe disse. Eu estou aqui, senhora. Eu estou aqui, senhora. Para lhe pagar a dívida. Para lhe pagar a dívida. Ela olhou para aquele homem. Ela a regardado esse homem. E não reconheceu. Ela não reconheceu. Como ele percebeu que ela não se recordava. Como ele viu que ela não se lembrava de ele. Ele levantou-se do chão. Ele se levou. E disse para ela. Ela lhe disse. A senhora não se lembra de mim. Ah, não me lembra de mim. A senhora estava indo para uma festa em dar uma luta. Ela estava em frente a uma festa. Quando ele a encontrado. Acompanhada do senador Procuro. Acompanhada do senador do Procuro. Estava carregada na liteira. Ela estava transportada na liteira. Quando eu me joguei diante dos escravos. Quando eu me joguei diante dos escravos. E comecei a gritar. E que eu comecei a gritar. Uma esmola pelo amor de Deus. Uma pequena peça. Para o amor de Deus. A senhora abriu a cortina da liteira. E você, você me perguntou por que é dinheiro. E você me perguntou por que eu queria de dinheiro. Veja, senhora. Eu sou leproso. Eu sou leproso. E quero encontrar Jesus de Nazareth. E eu quero encontrar Jesus de Nazareth. Dizem que ele cura os doentes. A senhora deixou cair nas minhas mãos polulentas. Algumas moedas retrasilhas. E me disse. Vá ao encontro dele. Vá a sua rencontra. E se por acaso ele te curar. E se jamais ele te gueri. Volte para me contar. Vinha me raconter. Aqui estou eu, senhora. E voilà, eu sou lá. Olhe para mim. Regarde-me. E rasgando as suas vestes. Ele a deschiré sa veste. Ele ficou totalmente nu. Ele était completamente nu. E disse a ela. E ele lhe a dit. Ele curou a minha lepra, senhora. Ele a gueri ma lepra. Atrás. Ele curou a minha lepra que estava por fora. Ele a compri. Ele a gueri, perdão. La lepra que estava por fora. Eu estou aqui para lhe convidar. E eu sou aqui para vós invitar. Para ir ao encontro dele. Para covet o ver. Ele vai morar a lepra que estava por dentro. Ele pode guerir a lepra qu加入 aво. A lepra dentro do corpo. Ela começou a chorar. Ela começou a pleurar. Mas será que ele vai me receber? Mas, est-ce que ele vai me receber? Madeleine, ela era considerada como uma mulher impura, porque estava entregue à prostituência. Vem senhora, porque ele é diferente. Ele fala de amor e ama. Ele fala de perdão e dá uma segunda oportunidade. Ela então pediu que um desconhecido esperasse do lado de fora, porque ela iria trocar as suas vestes, pediu um dos seus servos para preparar o barco, porque atravessaria o mar da Galileia, em direção à cidade de Cafarnaum, onde encontrava-se Jesus na casa de Simão Pedro. Naquela mesma manhã, acompanhada do seu servo e do ventinho desconhecido, ela atravessou as águas calmas do mar e foram para Capharnaum. Eles chegaram na cidade no início da tarde. Eles chegaram na cidade no início da tarde. Eles chegaram na cidade no início da tarde. Quando o barco graveceu nas pedras do mar da Galileia. Na cidade de Cafarnaum, o desconhecido apontou o casal de Simão Pedro. Ele estava dentro. Ele está esperando a senhora. Ele está esperando a senhora. Ela com muito medo. Como Jesus a receberia? Foi andando em direção ao casal de Simão. Ela começou a marchar. Ela subiu algumas escadas. Ela montou alguns escaliers. Porque o casal de Simão era circundado por um terraço. Tudo feito de madeira. E quando ela empurrou a porta que estava aberta. Ela viu Jesus acertado num banco trespassado de palhares. Ela viu Jesus assis sur um banco de palhares. Parecia que ele estava esperando ela. Ele colocou nos lábios um leve sorriso. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Eu lhe attendia, Maria. Desde há muito tempo. Ela ajoelhou-se aos pés de Jesus. Mas o Senhor me conhece sem nunca ter me visto. E ela disse, como é que você me conhece? Você não me viu? Eu sou o bom pastor. E ele disse, eu sou o bom berger. E conheço todas as minhas ovelhas. Se o Senhor me conhece. Ela disse, mas se você me conhece. O Senhor sabe das minhas dores e sofrimentos. E ela começou a contar a Jesus a sua história. Ela começou a contar a sua história a Jesus. O mestre em silêncio a escutava. E o mestre em silêncio a escutava. E quando ela terminou de contar a sua história. E quando ela terminou de contar a sua história. Eu quero lhe pedir, Senhor. Para lhe acompanhar os passos. Para poder acompanhar os pais. Eu quero estar com o Senhor por onde fores. Eu quero ir com o Senhor por onde fores. Jesus olhou para ela com ternura. E Jesus a regarda com tendresse. E lhe disse. E lhe disse. Primeiro vá e ame os teus filhos. D'abord, pare e ame os teus filhos. Ela abaixou a cabeça. E lhe disse para Jesus. E lhe disse a Jesus. Desgraçada de mim, Senhor. Malheureuse, eu sou um pobre malheureuse. Que não posso ser mãe. Parce que eu não posso ser mãe. Eu tenho meu ventre devalado mil vezes pelos homens. E sou estéril. E eu sou estéril. Então vá, Madalena. E ame os filhos que não têm mais. E ame os filhos que não têm mais. As mães que não têm filhos. Ame os filhos que não têm mais. E as mães que não têm mais filhos. Porque quando chega a primavera. Porque quando chega a primavera. O muro velho se enche de flores. E que o muro das suas equivocadas paixões. E que o muro de tes erros, de tes passions abonês. Possa florescer e perfumar a vida de muitos. E que o muro das suas equivocadas paixões. E que o muro das suas equivocadas paixões. Ela levantou-se do chão envolvida pela ternura de Jesus. Ela se levou do sol. Enveloppou pela tendresse de Jesus. E saiu da casa de Simon Pedro. E é sorti da maison de Simon Pierre. Decidida a transformar a sua vida. Decidida a transformar sua vida. Enquanto ela caminhava em direção ao barquinho que lhe aguardava. E quando ela marchava vers essa petite barque que lhe atendia. O leproso curado já não estava mais ali. Somente o seu servo aguardando-a. E havia que seu servidor que atendia. E ela andando em direção ao barquinho. E ela, em marchando vers essa barque. Teve vontade de olhar para trás. E quando ela olhou, estava Jesus em pé no terraço de Simon Pedro. E quando ela regardava, ela viu Jesus debout sur a terraço de Simon Pierre. Enquanto ela vinha com muita tend diferença. E a cantilena do vento. E a cantilena vinha. E veio a trompa á voz de Jesus a lui dizthe. Lhe aminou a voz de Jesus que lhe dizia. Vai minha filha e sei fiel até o fim. Va, mon enfant, e so as vidas øésquea me tem. Ela voltou para Magdala, já chegou no início da noite, e todos diziam pelas ruas, que ela estava desvoucada, pela janela do palacete, ela jogava suas vestes, as suas joias, os seus perfumes, e ficou apenas com a roupa que vestia, e um frasco de perfume que sua mãe havia dado no dia que ela saiu de casa, e voltou para Cafarnaum, para acompanhar os passos de Jesus, tornou-se uma seguidora do mestre, onde estava Jesus, ela estava a ela, bebendo a fonte inesgotável de amor e de sabedoria, ela vivia na essa source inéguisável de amor de sagesse, que o mestre de Nazaré trazia a todos os corações, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, um dia Jesus retornou à cidade de Magdala, e um dia Jesus voltou para Magdala, foi convidado para um grande banquete na casa de Simão o fariseu, ele foi convidado para um grande banquete na casa de Simão o fariseu, para a surpresa de todos, Jesus aceitou o convite, para a surpresa de todos, Jesus aceitou o convite, Jesus estava acompanhado dos seus doze apóstolos, a festa estava no seu auge, quando no centro da sala do fariseu, quando na pièce centrale do fariseu, apareceu uma mulher desgrenhada, a roupa muito suja, mas era conhecida Maria de Magdala, mas ela era bem conhecida, Maria Simão o fariseu levantou-se, tinha vontade de expulsá-la da sua casa, ela era uma mulher impura, mas aquele momento em que ele faz menção de retirá-la, ela olha para ele de forma desafiadora, ele o regarda de maneira defiante, ele frequentava a casa dela, ela não tinha nada a perder, ela não tinha nada a perder, ela não tinha nada a perder, ele tinha sua reputação, e ele tinha toda a reputação a perder, então ele assentou-se em silêncio, esperando que Jesus saia à la tendência que Jesus iria fazer, aquele era o Messias, se fosse, colocaria ela fora, ela era uma mulher impura, mas Jesus que conhece profundamente a todos nós, deixou que aquela mulher pudesse lavar os seus pés, com perfume, e enxugar os seus cabelos, e que ela les seche com seus cheveux, e diante daquela cena que ficou marcada, Jesus, diante das pessoas de Maridala, disse para Madalena, agora vá em paz, e não voltes a pecar, porque os seus pecados estão perdoados, ela havia transformado a sua vida, ela havia completamente transformado a sua vida, com a sua transformação, os sete espíritos que a tormentaram, com a sua transformação, os sete espíritos que a tormentaram, se afastaram dela, e ela continuou a acompanhar Jesus, ela continuou a acompanhar Jesus, jamais ela poderia imaginar, ela não poderia imaginar, o que iria acontecer com seu mestre, e no dia terrível da crucificação, e no dia terrível da crucificação, lá estava Madalena, Maria, ela estava lá, ao lado das mulheres piedosas do Evangelho, à côté das outras femmes piedosas do Evangelho, quando todos os homens fugiram, com exceção de João o apóstolo, à exceção de João o apóstolo, foram elas que estiveram ao lado de Jesus, na via cruz dolorosa, até o monte Golgotha, onde ele foi crucificado, uma dor invadiu o coração de todos, Jesus foi sepultado, Jesus foi enterrado, e os seguidores homens não sabiam o que fazer, e os homens que seguiam Jesus não sabiam o que fazer, e os homens que seguiam Jesus não sabiam o que fazer, eles estavam muito assustados e com o meu grupo, eles estavam a pleurar, eles estavam a pleurar, até o terceiro dia, até o terceiro dia, como mandavam as tradições judaicas, como as tradições judaicas, Madalena, Salome e Joana foram ao sepulcro lavar o corpo de Jesus, no terceiro dia, era comum os familiares irem visitar o sepulcro, e quando aquelas mulheres chegaram no local, e quando elas estavam ali dentro, e o corpo não estava lá, e uma voz foi escutada, e eles entendam uma voz, aquele a quem procuram, ele não está, ele vive, ele vive, e quando Salome ficaram tão assustadas, já os Salome houve tão peur, que saíram a correr, que eles são partidos ao Corão, para avisar os apóstolos de Jesus, e Madalena ficou sozinha, e Maria, ela é resta seule, ela ajoelhou-se aos pés ao sepulcro, e se ajoelhou aos pieds de seu tambo, quem teria roubado o corpo do seu mestre, foi quando ela viu no meio das árvores, um homem que ali estava, ela pensou que era um jardineiro, e pensou que era um jardinier, e quando atentou os seus olhos, ela viu que era Jesus, ela levantou-se de braços abertos, e se levou aos braços abertos, Raboni, Rabi, Maria, ela quis abraçá-lo, e ela quis dizer, não me pare, ele ainda, ele disse, não me toucheu não, eu não fui da casa do meu pai, eu não fui à casa do meu pai, eu não fui à casa do meu pai, vai e dê-lhe aos meus seguidores, que eu estou vivo, que eu sou vivante, e desejo falar-los, e eu vou falar-lhes, e da mesma forma que ele apareceu, e da mesma maneira que ele apareceu, ele desapareceu aos olhos dela, ela desapareceu aos olhos dela, e ela desceu à cidade, e ela Foi ao encontro dos apóstolos. Simão, Pedro e João já estavam vindo para ver o sepulcro. Realmente, o sepulcro estava vazio. Quando ela contou para todos o que havia acontecido, um dos apóstolos de Jesus não acreditou. Você acha que ele apareceu? Ele poderia ter aparecido à sua mãe. Ele poderia ter aparecido à sua mãe. Ele poderia ter aparecido à sua mãe. Ele poderia ter aparecido à Simão Pedro e João. Ou à Simão Pierre e João. Mas a ti. É o preconceito que ainda está no coração do cérebro de Jesus. Eu não sei porquê, disse ela. Ela disse, mas eu não sei porquê, mas a mim ele apareceu. E com portas e janelas fechadas. E com portas e janelas fechadas. Jesus apareceu aos seus seguidores. Até o dia de Pentecostes. Jusqu'au dia de Pentecostes. Como ficou conhecido na Igreja Católica. O dia que ele apareceu no Monte das Oliveiras. Aos 500 da Galiléia. Aos 500 da Galiléia. Aos 500 da Galiléia. E ascendeu aos céus. E ele montou ao Ciel. Convidando os apóstolos ao ir de pregaio. A Galiléia. A Galiléia. A Galiléia estava naquele dia. E quando terminou aquela cena. E quando a cena se terminou. Ela procurou os apóstolos de Jesus. Ela foi procurando os apóstolos de Jesus. E nenhum deles quis a sua presença. E ninguém queria que ela esteja lá. Simão Pedro disse a ela. Simão Pierre lhe disse. Eu sou um homem casado. O que os outros dirão se me virem ao seu lado? O que os outros dirão se me virem ao seu lado? Ela abaixou os olhos. E percebeu que é muito fácil falar do perdão. O difícil é dar uma nova oportunidade. Agora ela estava sozinha. A fome chegou. As dificuldades também. Bateu de porta em porta a pedir um emprego. Quem daria emprego a uma mulher tão bela como aquela? Muitos a conheciam. As mulheres tinham inveja dela. As mulheres tinham inveja dela. As mulheres tinham inveja dela. E medo que os homens de seus maridos a procurassem. E eles haviam medo que os homens de seus maridos a procurassem. E os homens procuraram a dela. E os homens procuraram a dela. Nós te daremos tudo de volta. E eles lhe dão tudo de volta. Volte ser a nossa rainha. Redeviens a nossa reine. E ela permaneceu firme diante dos convictos. Meses depois. E um mês mais tarde. Ela estava em Dalmanuta. Ela estava em Dalmanuta. Quando ela começou a escutar um barulho estranho. Quando ela entendia um brilho estranho. A certa distância viu homens, mulheres e crianças. E ela percebeu logo que eram leprosos. E ela percebeu logo que eram leprosos. Eles traziam na mão um instrumento de madeira. Com ferro recurvado. Com ferro recurvado. Com ferro recurvado. E eles batiam e gritavam. E eles batiam e criavam. Immundo, leproso. Lepreus, immundo. Lepreus, immundo. Mas ela não teve medo. Quando eles se aproximaram. Perguntaram por Jesus. Mas vocês não sabem. Ele lhe disse. O meu mestre foi crucificado. O meu mestre foi crucificado. Já faz alguns meses. Nós não sabemos. Disseram eles. Estamos vindo de terras distantes. E eles começaram a chorar. E eles se sentem a pleurar. Jesus era a última esperança que eles tinham. Não chorem. Eu falarei de Jesus para vocês. E ela começou a contar as histórias do meu rabbi. E ela começou a contar as histórias do meu rabbi. Quantas autoridades souberam que os leprosos estavam às margens do mar? Quando as autoridades sabiam que o leproso estava perto da mer. Como mandavam os mosaicos. Eles não podiam ficar na cidade. Eles não podiam ficar na cidade. Eles não podiam chegar na cidade. Eles precisavam ser levados para o vale dos leprosos. Eles deviam ser levados para o vale dos leprosos. E os soldados foram levados aqueles homens, mulheres e crianças. E os soldados foram levados aqueles homens, mulheres e crianças. Mas a vêm eles sozinhos e de novo. E de novo, o marido, ela estava toda se. E quando ela viu eles se distanciando. Ela pensou. Eles estão sozinhos. Eu também. Eu irei com eles. E uma mulher saudável. De rara beleza. Da entrada ao vale dos mundos. E todas as tardes. No monte de Gelboé. Ela se levantava para falar de Jesus. Ela se levava para falar de Jesus. E dizia aos leprosos. Vos os leprosos. Vos os leprosos. São amados de Deus. E trazia a mensagem de esperança. Ela amava os feridos. Ela lavava as feridas. Ela lavava as feridas. Ela lavava as feridas. Ela lavava as feridas. Ela levava as feridas daqueles que não tinham condições. E tornou-se conhecida como a Dama da Caridade. Dez anos se passaram. Diz anos se passaram de trabalhos ininterrompidos. Ela estava tomando banho em um dos corregos do vale. Quando ela percebia uma mancha perto do seio. Quando ela viu uma tache perto do seu sang. Ela pegou um gravete e tocou. E não sentiu dor. E esse dia, o discurso de Madalena mudou. Nós os lépreus. Somos amados de Deus. Eu me esgatarei na carne. Aquilo que na carne eu cometi. Ela viu sua beleza secar comida pela doença. O nariz se abriu em fósforas nasais. O nariz se abriu em fósforas nasais. As orelhas se distenderam. Ses oreilles se sont tombadas. Os olhos cheios de pousse. Ses yeux avec o plano de cuir. As mãos macias perderam os dedos. Ses mãos doces ont perdido ses doigas. E o corpo encantador se encheu de feridas vidas. E esse corpo magnifique. Se rempli de plaies ouvertes. O tempo passou. Ela percebeu que estava morrendo. Ela viu que ela estava morrendo. Uma saudade estranha de Jesus. A Jesus lhe rompia no corpo. E a vontade de se encontrar com Maria. E a vontade de se encontrar com Maria. Será que ela ainda estava viva? Que ela ainda estava vivante. Soube por alguns que ela estava na cidade de Éfeso. Ela a su de quelques-uns que ela estava na cidade de Éfeso. Morando junto com João. Que ela vivia com João. E Madalena foge do vale dos leprosos. E a fuit da vallée dos leprosos. Ela viaja durante a noite. Ela viaja durante a noite. Ela se esconde durante o dia. E chega em Éfeso uma manhã. Muito cansada da viagem. Épuisada por seu voyage. E clama por Maria. E desmaia na entrada da cidade. E ela se evalui à l'entrée da cidade. Os cristãos bondosos que passaram por ali. Os cristãos merveillosos que passaram por ali. Levaram ela até a casa de Maria. E l'emmeneram até a casa de Maria. Maria não a reconheceu. Maria não a reconheceu. E ela estava toda transfigurada. Porque ela estava completamente desfigurada. Por causa da doença. Por causa da doença. E colocou a desconhecida na sua cama. E começou a cuidar daquelas feridas. E ela a pris soin de blessures. Durante 3 dias e 2 noites. Pendant 3 dias e 2 noites. Maria cuidou de Madalena com muito carinho. Maria a pris soin de Maria Madalena com muito carinho. Na terceira noite. Na terceira noite. Quando ela lhe levou as feridas. Quando ela lhe levou as feridas. Quando ela lhe levou os olhos. Maria Madalena, ela a ouvir os olhos. E quando Maria olhou. E quando Maria a regarda. A reconheceu. E ela lhe reconheceu. Estou, minha filha, que aqui estás. Ah, é tu, minha filha, tu és lá. Vinha ao seu encontro, minha mãe. E Madalena, ela disse, eu sou venu, maman. Estava com saudades de ti. Tu me manquais. Naquele momento, Maria ficou emocionada. E Madalena estremeceu. E Madalena se mise a trembler. Era o seu último suspiro. C'était son dernier souffle. O corpo se acaba. O espírito é imortal. E o espírito dela ao lado da cama. E o corpo ali estendido na cama. Maria chorando. E a viu Maria que pleurait. Madalena beijou a cabeça de Maria. Maria Madalena, ela fez um bisou sur a tête de Maria. E forma de agradecimento. E pela velocidade do pensamento. E a vitesse da pensamento. Ela foi levada às margens do mar da Galileia. Ela foi levada às margens do mar da Galileia. O local onde viu Jesus pela primeira vez. Na casa de Simão Pedro. E ali diante do mar. As ondas vinham à varia dos seus pés. Ela viu uma luz brilhar diante dos seus olhos. E de dentro daquela luz. A figura excelsa de Jesus. As duas mãos estendidas. E de dentro da unha é tendu. Vem, minha filha. Vem, minha filha. Atravessaste a porta estreita. Traverse a porta estreita. Traverse a porta estreita. Pelo meio do rabi. E se transformou um exemplo. Para todos nós. De Madalena. Todos nós temos um povo. Talvez não tenhamos as mesmas dificuldades sexuais que ela teve. Mas trazemos conosco vícios e imperfeições. E como ela transformou a sua vida. E da mesma maneira que ela transformou a sua vida. Nós também podemos transformar a nossa. Essa é a verdadeira cura. E essa é a verdadeira cura. A cura de dentro para fora. A cura de dentro para fora. Que nos traz a verdadeira felicidade. Que nos amende o verdadeiro bonheur. E a todos vocês. E a todos. E esse povo.